Você chegou ao canal Descomplicando, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma dica bem show de bola para o celular Samsung Galaxy A24. A dica é sobre como você mudar os aplicativos da barra de acesso rápido do seu celular. Sabe qual é a parte de barra de acesso rápido desse smartphone? É uma tela que fica aqui na parte de cima e eu chamo ela de barra de acesso rápido pelo seguinte fato, quando você clica aqui para cima e vai aqui na tela de configurações você acessa diversas configurações do seu celular, são muitas e quando você vem aqui você tem que navegar em uma área, em algumas funções mais prolongadas, mais longas para chegar em uma determinada função. Como assim? Se eu clicar aqui em conexões eu posso acessar várias opções aqui e para ativar o Bluetooth eu tenho que vir nessa opção das configurações do celular, depois clicar aqui em conexões, depois vir aqui em Bluetooth ligar e desligar a chavinha ou clicar aqui em cima dessas opções para que ele abra aqui para mim as configurações de Bluetooth. Mas eu posso acessar pelas configurações de acesso rápido e chegar na mesma tela muito mais rápido, que é aqui ó, clico para baixo, para baixo de novo, então ele vem a tela de notificação, mais uma vez para baixo ele chega nessa área. Olha como é rápido agora, antes de ativar o Bluetooth, só clico no ícone, quero acessar as configurações de Bluetooth, clico e seguro e ele chega aqui nessa tela onde eu posso ativar e desativar, procurar e conectar aos dispositivos por aqui também. Então muito mais rápido, por isso que é barra de acesso rápido. Só que você pode não ter localizado alguma função disponível dele, pode ainda ter localizado, mas ela ficou muito para o fundo, você queria deixar ela mais próxima aqui ó, na primeira tela e tem funções específicas que estão escondidas aqui, muitas delas você nem sabia que estava disponível e nem utilizou. Então tudo isso você vai ver nesse vídeo aqui, por quê? Quando você chegou nessa tela aqui, você já pode clicar aqui para verificar as funções que tem ou você vem e simplesmente clica nesse mais ó, na opção lá no fundo da tela tem o mais. Quando você clica no mais, ele está te informando que ele tem outras opções disponíveis que não estão aqui, elas não estão ativadas. Então o que eu tenho que fazer? Quero colocar NFC, eu clico e seguro aqui ó, e arrasto NFC para que seja uma função agora disponível. Quero colocar captura de tela, eu clico e seguro e arrasto, agora ela é uma função disponível. Todas que estão lá em cima não estão disponíveis, elas podem ser ativadas e olha o tanto que tem, são várias, elas podem ser ativadas arrastando aqui para baixo. E uma que eu não quero, eu também posso colocar ela lá para cima, esse modo, vamos supor que eu não vou usar e eu arrasto lá para cima devolvendo ela lá em cima, porque eu não quero mais utilizar ou trazendo ela aqui para baixo se eu quero utilizar. Então você tem essa função. Confere aí se você está inscrito no nosso canal, de repente você gosta do conteúdo, achou bem show de bola, já assistiu outros vídeos, mas não se inscreveu. E a sua inscrição ajuda muito o nosso projeto aqui no YouTube, ajuda o canal a continuar firme e forte, sempre trazendo os melhores vídeos para você, conto com a sua inscrição. Então aqui você já aprendeu que você pode pegar uma função que não estava disponível e deixar ela disponível. Para gravar o que você fez, você clica em concluído, não esqueça de clicar em concluído, beleza? Então agora eu deixei essas opções disponíveis, mas ainda você pode não estar contente com a ordem. Eu coloquei elas disponíveis, mas não estão lá mais próximas. Então vamos ajustar agora essa área aqui. Você vai de novo na opção mais, só que agora ao invés de pegar lá um aplicativo que não está e deixar disponível, você vai deixar esses mais fáceis para serem localizados. Então modo escuro eu vou usar muito, clico e seguro e arrasto lá para o ladinho, para que ele vá lá para o cantinho da tela e vou colocar ele do ladinho do Wi-Fi. Vou buscar outra opção aqui que eu vou usar muito, que é o captura de tela, clico e arrasto lá para o ladinho e vou deixar ele do lado do modo escuro. E assim você vai deixando, Wi-Fi, modo escuro, captura de tela, som, Bluetooth, rotação, modo offline, lanterna. Vou trocar aqui o roteador pelo dados móveis, vou subir o dados móveis, deixar lá em cima também e pronto. Organizou da forma que você quer, clique em concluído que ele vai gravar e pode notar que agora ele vai ficar naquela ordem que você definiu da forma que você ajeitou, muito mais otimizado, muito mais personalizado. Na tela vai aparecer para vocês a indicação de mais vídeos, vídeos bem legais que você já pode assistir e principalmente visite a playlist que está sendo aí recomendado, vá navegando pelos títulos e thumbnails e assista outros vídeos, com certeza vale a pena maratonar porque você vai aprender muito. Continue no canal e até a próxima!